Hoje, na nossa ecologia, explicamos 20 curiosidades sobre os elefantes. Vamos vê-los! 1. São os maiores mamíferos terrestres. Eles também são os maiores animais terrestres. Portanto, em termos de peso, geralmente perdem apenas para as baleias. Eles pesam 5 toneladas, então seu esqueleto é modificado para poder suportá-lo. 2. Suas presas são, na verdade, incisivos. Esses incisivos nunca param de crescer. O material é chamado de marfim e é muito procurado pelos caçadores como troféu. Os elefantes os usam para cavar tubérculos para comer, romper a vegetação rasteira ou para marcar território. 3. Possuem almofadas nos pés. Nos calcanhares possuem uma cunha de tecido adiposo, onde repousam os ossos dos pés. Na verdade, eles andam na ponta dos pés e a almofada apoia os dedos dos pés. Isso amortece seu peso pesado. 4. Eles comem quase o dia todo. São herbívoros, mas com seu grande porte precisam ingerir até 250 kg de plantas por dia. Eles comem aproximadamente 16 horas por dia. 5. Seu tronco possui 150 mil músculos e tendões. A tromba, ou probócide, é a junção do nariz e do lábio superior. Na ponta, possuem pontas estendidas que servem como dedos. Com ele, podem inalar a água e levá-la à boca para beber, comer, tomar banho com água ou areia e até mergulhar. 6. Eles podem ouvir com os pés. Eles emitem sons, chamados ruídos, e outros que não são audíveis para nós por serem infrassônicos. Esses sons são detectados pela vibração das patas e chegam aos ouvidos. Eles podem ouvir até 8 km de distância. 7. Possuem um excelente olfato. O elefante africano possui 2 mil genes que codificam receptores olfativos. Com eles, podem detectar água ou quanta comida está disponível. 8. Eles vivem em um matriacado. As fêmeas idosas são responsáveis por cuidar dos novos filhotes junto com suas mães. Pelo contrário, os homens só se associam por curtos períodos de tempo. São muito territoriais com seus filhotes e os defendem de qualquer intruso. 9. Sua gestação é muito longa. O tempo que o bebê passa dentro da mãe é de 23 meses, ou seja, quase dois anos. Desta vez, não é para menos, pois os elefantes nascem com o cérebro totalmente desenvolvido para enfrentar o mundo. 10. A independência deles chega aos 8 anos. Os filhotes de elefante não estão prontos para serem separados de suas mães até os 8 e 14 anos de idade, que é um período bastante avançado para os animais. Todo esse tempo, eles dependem da mãe e do restante das fêmeas do grupo. Você está gostando do vídeo? Lembre-se que com um superobrigado você pode ajudar o canal a continuar crescendo. 11. Eles têm o maior cérebro entre os animais terrestres. Os elefantes têm um cérebro de 5 quilos e mais de 250 bilhões de neurônios. A inteligência dos elefantes é muito grande, tanto que eles possuem expressões emocionais e processos cerebrais comparáveis aos nossos. Já foram registrados elefantes chorando quando perdem o parceiro. 12. Eles têm vida muito longa. Em média, os elefantes africanos e asiáticos vivem entre 50 e 70 anos de idade, mas alguns casos extremos viveram até 82 anos de vida. 13. Eles podem correr a 40 km por hora. Apesar do tamanho, possuem a capacidade de correr muito rápido, tanto para fugir quanto para enfrentar ameaças. Na verdade, as debandadas dos elefantes são perigosas pela velocidade que atingem e pelo peso de cada indivíduo. 14. Eles tomam banho de terra. Os elefantes costumam tomar banho em corpos d'água, como rios, lagos ou poças, mas também tomam banho de terra ou lama. Não servem tanto para remover a sujeira, mas servem para protegê-lo de alguns parasitas e dos raios solares como protetor solar. 15. Dormem muito pouco. Em seu ambiente natural, eles dormem algumas horas seguidas por dia, embora possam constilar e descansar alguns minutos ao longo do dia. Eles podem ficar até dois dias inteiros sem dormir para ficarem alertas a possíveis ameaças. Descubra outros animais que dormem estranhamente no vídeo que deixamos para vocês no cartão. 16. Orelhas grandes servem como coolers. Animais de áreas quentes tendem a ter certas áreas do corpo aumentadas, como as orelhas. Isso serve para ter mais área corporal, por onde o calor possa se dissipar e sair do corpo, ajudando a regular sua temperatura. 17. Eles não têm predadores naturais. Devido ao seu tamanho e força, os elefantes não têm predadores diretos, apesar de serem herbívoros. Quando os filhotes são muito pequenos, podem ser atacados por leões, hienas ou tigres, mas apenas quando estão indefesos. 18. Eles moram perto de corpos d'água. Para se refrescarem, procuram ficar perto de corpos d'água, como lagoas, lagos e rios, onde podem tomar banhos demorados e beber água suficiente para lidar com as condições ambientais de seu habitat seco e quente. 19. A pele dele é muito grossa. Os elefantes têm pele com 3 cm de espessura. Além disso, a pele dos elefantes é enrugada e disposta em dobras que servem para aumentar a superfície da pele, dessa forma reter mais água para hidratar o corpo. 20. Eles não conseguem pular. Devido ao seu enorme peso, os elefantes não conseguem pular. Eles também não precisam disso, pois com sua altura e tronco podem facilmente alcançar locais animais que seriam altos demais para outros animais e desenvolveriam a habilidade de pular ou escalar. Se quiser continuar aprendendo mais sobre animais selvagens, não perca a playlist que deixamos aqui. Diga-nos, qual desses fatos mais te surpreendeu? Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri